Mulheres em situação de vulnerabilidade social já podem ter acesso a absorventes gratuitos em Goiânia. A ação faz parte do programa Dignidade Menstrual do Governo Federal. Renato Violi, como que essas meninas podem ter acesso a esse benefício? Boa tarde. Oi, boa tarde pra você e pra todos que nos assistem, todas também, né? Esses absorventes, eles estão disponíveis nas farmácias que são credenciadas ao programa. Mas é preciso seguir alguns critérios e eu estou aqui com a Kátia Riodo, ela que é a Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres. Onde que esses absorventes podem ser encontrados? Em quais farmácias aqui na cidade? Boa tarde, Renato. Em Goiânia nós temos 301 farmácias que estão credenciadas como a farmácia popular. Então, através dessas farmácias que a mulher vai retirar os absorventes. Tem as condições? Como que faz para poder adquirir? As mulheres precisam estar no cardúnico, as adolescentes também precisam estar com a familiar, a mãe ou um pai responsável, credenciado no cardúnico. Ele precisa entrar no site do gov.br e no próprio aplicativo, dentro do gov.br, tem meu SUS digital. Então, ela entra, faz o cadastro e leva na farmácia, ou impresso, ou digital, com um documento com foto e um comprovante de endereço. Tem quantidade mínima? Como é que foi desenvolvida essa estratégia para beneficiar as mulheres? Na quantidade, são 40 absorventes a cada 56 dias. Foi uma determinação do governo federal. Qual que é a importância? A gente sabe que algumas pessoas não têm condição, por isso que está sendo desenvolvido esse programa, né? O nome do programa, eu acho que diz tudo, que é a dignidade menstrual. A mulher, o programa, ele atende meninas de 10 a 49 anos. A mulher de 49 anos. Principalmente para as meninas, eu acho que é um desafio para a menina começar a adolescência e não ter um absorvente. Muitas meninas deixam de ir à aula, perdem prova, porque elas não têm como sair de casa. Então, eu acho que realmente é a dignidade menstrual, a dignidade para a mulher, para a menina, ter essa experiência que é uma coisa fisiológica da mulher. E até porque evita bullying, né? Muitas costumam sofrer com isso. Sim, sim. A menina que não tem um absorvente, que ela usa um pano que é anti-higiênico, às vezes ela não consegue ter uma higienização boa, ela vai para a escola, as crianças, outros meninos fazem bullying com ela e ela deixa de ir para a escola, inclusive perdendo o ano. Vamos só reafirmar para quem está nos assistindo, então, onde encontrar e a retirada. Na farmácia popular, em todas as farmácias populares, no Instagram da Secretaria da Mulher, Secretaria Underline Mulher, tem o link que tem todas as farmácias de Goiânia que fazem a entrega. Se a mulher chegar na farmácia e falarem para ela que não tem o absorvente, ela pode ligar no 136, que eles vão falar, nessa farmácia tem tantos absorventes disponíveis. E a farmácia que se negar a entregar falando que não tem, ela vai ser notificada. Tá certo. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Lembrando que só aqui em Goiás o governo federal espera atingir pelo menos 130 mil mulheres com esse programa. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Renato, pelas suas informações. Uma boa tarde para você. Boa tarde.